Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Ah, eu não tenho paz, eu não tenho paz, eu tenho que falar do Marreco. Eu tenho que falar do Marreco de Maringá. Não aguento mais, mas o cara me persegue. Agora, olha só, a última do Marreco. Ele foi dar uma entrevista na Jovem Pan de Maringá, se não me engano, para dizer que ele não tem nada a ver com o sumiço dos bens da 13ª Vara de Curitiba que estão sendo revelados pela correnção do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Correnção pedida por doutor Eduardo Apio, querido doutor Eduardo Apio, que foi perseguido, que viveu um tipo de laufer, como a gente dizia agora do doutor Hélio, do Zé Deseu, do Genuíno, do Lula, tanta gente que foi perseguida por esquemas do Ministério Público do Judiciário. Eis que um juiz também recentemente foi perseguido por laufer, o doutor Eduardo Apio, porque ao assumir a 13ª Vara de Curitiba, o Apio chega e não encontra onde estão os valores, as contas, os recursos das multas obtidos a partir de acordos de delação, a partir de multas impostas na época que Moro era juiz. Ele perde o acesso e a Gabriela Hart, conhecida popularmente por Cupicola, que fez aquela sentença, uma sentença, digamos, emulada da sentença do Moro, do apartamento do Guarujá para o sítio do Atibaia, era a mesma sentença. Os imóveis eram diferentes, as histórias eram outras, um tinha pedalinho, o outro não tinha, não tinha um tanquinho, o outro não tinha, não tinha nada a ver, nem as construtoras, nada, mas ela copiou e colou, trechos inteiros, não sou eu que estou dizendo, Gabriela, não vai me processar de novo, vai lá e veja o que todos os veículos de comunicação disseram sobre o que a senhora fez da sentença. A senhora admite que usou trechos porque não sei o quê, é como se... E nem cita, deveria citar. Segundo sentença do meu antecessor, a Gabriela Hart também não sabia onde estavam as contas, os dinheiros, tudo da 13ª vara, e o Moro também não. O Eduardo Acro falou, opa, que história! Então vamos investigar, vamos pôr o CNJ para investigar. Aí o que o Moro diz? Ele diz que o sumiço de bens, entre eles, obras de artes aprendidas pelas Lava Jato e que estavam sob responsabilidade da 13ª vara de Curitiba, e do Tribunal da 4ª região, o TRF-4, perdão, ele disse que não tem nada a ver, que isso daí tinha ido para o Oscar Neymar, o Museu Oscar Neymar, que ele tinha, chegava as obras de arte, até ele falava, pega aí, o Museu Oscar Neymar, a Fóra entrou em contato com o Oscar Neymar, até agora ninguém respondeu nada. A gente quer saber, tem obras, uma lista de obras, e o Moro agora está dizendo que ele mandou para o Oscar Neymar, durante uma entrevista lá na Jovem Pan de Maringá. O Oscar Neymar, procurado pela Fóra, ou não o Oscar Tadinho, o velho Oscar, esse daí é, o Museu, que leva o nome do Oscar Neymar, não respondeu. Ué! Pergunta simples, Museu Oscar Neymar. Estão as obras aí relacionadas pelo CNJ, estão no Museu? Sim ou não? Não tem mais ou menos. Tem aí uma lista de obras, e a gente quer saber se elas estão aí. É óbvio que o Luiz Felipe Salomão, que é o ministro que coordena o CNJ, já deve ter perguntado, isso não teve resposta suficiente, da mesma forma que a Fóra. Então, o que o Moro está fazendo? Está culpando o juiz, está culpando o mensageiro pela mensagem, está culpando o juiz por ter apontado isso. Ele mira no Luiz Felipe Salomão e diz, o que a gente vê é a corregidoria do CNJ atuando de uma maneira bastante discutível. Isso aí é plantação de notinha na imprensa. Na operação, muitas vezes, as pessoas lavavam dinheiro comprando obras de arte. E a gente aprendia. E o que a gente fazia? Colocava nas mãos do Museu Oscar Neymar. Primeiro, Moro, deixa eu te falar uma coisa. Museu não tem mão. Museu não tem mão. Museu é uma instituição. Quem recebia? Qual o nome do responsável por receber as obras de arte? Ele disse que está tudo lá. Bom, então passa a relação. Aí ele diz que tem um clima de perseguição em cima dele. E aí vai para o maior bizarrice. ele compara a investigação que estão fazendo com ele a da juíza catarinense também, catarinense. Não dá conta dos catarinenses, amo vocês, de esquerda. Mas olha, gente, está difícil, hein? O que tem de liderança de direita daí que Deus ou livre. Essa juíza, Joana Ribeiro Ziller, que impediu uma criança de 11 anos grávida, vítima de estupro, de realizar o aborto legal, ele se compara a ela. Porque ela falava assim para a criança. Olha, escuta o coraçãozinho do seu filho. Você vai matar ele? Essa juíza, segundo Moro, está sendo injustiçada, como ele também está sendo injustiçado. Vocês acreditam nisso? É, de fato, ele fez uma boa comparação. O crime dele é de outra ordem, mas é tão asqueroso quanto o dela. O Moro não sabe para onde foi o dinheiro. Da Lava Jato, recuperado pela Lava Jato. Alô, mas você falava que não tinha corrupção. Eu não falava, nunca falei isso. Vocês nunca ouviram falando que não tinha corrupção? Na Petrobras. Agora, provem que o Lula era corrupto e que recebeu o dinheiro da Petrobras e o que ele fez com o dinheiro. Aí eu quero ver. Provem que foi dinheiro para o Busca. Provem que foi dinheiro para o... Genuíno, para o Zé Derceu. Não tem uma prova. Tá bom, mas foi para o Paloço. Ah, mas alguém uma vez, vocês viram o depoimento do Paloço. Esse não, viu, não. Esse aqui na Foro, a gente pedia a demissão dele quando surgiram as primeiras condenadas, as primeiras provas de apartamento de reforma. Eu pedia a demissão do Paloço no começo do governo Dilma. Mais que isso, pedia já no governo Lula, mas era para o desvio ideológico, não para o desvio moral. Depois do governo Lula, pedia para o desvio moral, porque não é possível que o governo ficasse com um cara que tinha indícios claríssimos de corrupção lá comandando a Casa Civil. Lembro de ter ido num debate em Porto Alegre com outro blogueiro que defendia o Paloço e discuti de forma bastante dura com esse blogueiro, dizendo para ele que eu não ia ficar fazendo cafuné incorrupto, não ia passar a mão na cabeça de um cara que eu não confiava, sabia e havia, e que hoje já não jogava, mas no nosso time, que já era jogador do time de lá, dos banqueiros, dos grandes empresários. Enfim, o Moro se compara a essa juíza que fez uma criança de 11 anos, que convenceu uma criança de 11 anos a desistir do aborto. Quer dizer, ele que está se comparando. Veja a que ponto chega Sérgio Moro. Não tem perseguição, juiz. Juiz é para cumprir a Constituição. Nem você, nem essa juíza cumpriram a Constituição. E está perfeita a corrigidoria do CNJ de fazer essa apuração em fazer uma condenação, tomar alviçaras dos dois, que os dois sejam punidos também, da vida pública. O que tem que ser punido e não pode só entrar na vida pública pelos crimes cometidos em função pública. Assim deveria ser. Porque os caras saem da vida, do serviço público, como um Bolsonaro, que tentou explodir um quartel e depois virar presidente. Isso também tem que acabar. Isso tem que acabar. Enfim, era o que tínhamos para hoje. Neste Fala, Rovai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Obrigado. 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 Obrigado.